E aí galerinha do meu canal, mais uma vez o Tom Drone trazendo pra vocês aquele voo Galerinha, estou aqui no monte do bairro do Planalto, como sempre fazendo aqueles voos aqui no monte Já fazendo aquele teste, coloquei uma pecinha no gimbal ali, uma espuminha pra amortecer Olha só, mas não adiantou nada, o drone está dando aquela tremida E vamos passar entre essas árvores aqui galera, árvores não, as plantinhas que colocaram aqui Mas o sol está acabando com as árvores ali, aquelas plantinhas que plantaram ali Olha só galera, então estou fazendo o teste aqui, mas já não deu certo, as imagens tremeram ali E já reparei, quando eu vou com o drone, com os sensores desativados Esta velocidade que o drone tem é porque os sensores estão desativados Então pode ser que por causa da velocidade treme o drone Já fiz um teste com os sensores ligados e o drone na loja diminui a velocidade e não dá essa tremida Depois eu vou fazer alguns testes pra ver se realmente com os sensores ligados Não causa aí essa tremida nas imagens Mas é isso aí, vamos fazer o voo, vamos descer o drone aqui Sempre faço o voo aqui, mas nunca desci o drone no campo que tem aqui no meu lado direito Conhecido como o campo da FEBEN Então vamos descer bem o drone aqui, olha só Olha só, o drone fica muito rápido porque os sensores estão desativados Olha só, vamos passar aqui E na minha frente aqui tem a área de novo fly zone É, a área de novo fly zone Então vou voar no princípio da sombra Vamos descer o drone, a área de novo fly zone é por aqui Pode ver que o drone vai ir de lado Vamos chegar mais pra frente Olha só, pode ver que o drone está indo de lado O drone não passa daqui não Mas eu sempre faço o voo baixo, não tem muito risco E vamos descer o drone aqui no campo aqui da FEBEN Pra gente continuar fazendo aquela exploração É, galerinha Eu estava querendo trocar o cabo flat Estava querendo trocar as borrachinhas Estava querendo fazer algumas trocas ali Mas depois vou fazer um teste com sensores ligados Pra ver se realmente essas imagens não vão tremer Mas vamos descer o drone ali no campo ali Sempre quis descer o drone ali no campo ali E sempre faço o voo aqui Esqueço de jogar o drone pra este lado aqui Porque tem essa área de novo fly zone aqui Mas você pode ver que não acontece nada O drone só não consegue ir mais pra frente Ele voa de lado Então vamos descer no campo aqui da FEBEN Conhecido aqui o campo da FEBEN Vamos descer mais o drone, né? Está voando alto E o sinal pra mim aqui está tranquilo Então vamos descer o drone Pra gente fazer aquela exploração Igual eu falei pra vocês No começo o drone dá aquele estilique ali Aquelas tremidas ali Porque o drone parece que No começo eu saio com o drone rápido Olha só a trave A trave está no canto do campo, né? Onde bate o escanteio Era pra estar no centro Mas acho que está duas traves ali Olha lá, as duas traves Uma na outra ali Vamos passar perto aqui Olha só Isso mesmo Juntaram as duas traves aqui E colocaram Uma na outra aqui Esse campinho aqui Eu já joguei bola aqui Como sempre, né? Joguei bola Corri atrás da bola, né? Mas é isso aí Vamos descer aqui Eu já estou vendo aqui a fiação Olha só A escola que a gente vai chegar aqui agora Perto aqui Olha só Vamos passar aqui Não tem nenhuma fiação Essa escola aqui se chama Escola Mário Macedo Estou vendo duas pessoas aqui Olha Deve ser o zelador Que cuida aqui da Escola Mário Macedo Olha a escola A escola aqui em Minas O padrão da escola aqui é dessa forma, né? Dois andares com telha E a UPA aqui na frente, ó Aqui a UPA Olha lá Tem duas pessoas ali Olha lá Na calçada Conversando Trocando aquela ideia É um canteirinho aqui do lado Aqui, olha Um jardim bacana aqui Olha ali Trocando aquela ideia Né? Aqui é o bairro da Barra Né? Onde fica aqui a UPA Né? As pessoalzinhas estão passando ali UPA 24 horas Isso aqui foi de grande ajuda Pra nós aqui Né? Deu aquela aliviada Pro Hospital São Paulo Né? E E ajudou bastante aqui Né? Em Murié Olha só Vamos dar uma olhada Vamos filmar por cima Da UPA Vamos filmar por cima O sinal que pra mim Tá tranquilo Aí Estacionamento aí Dos carros Dos enfermeiros Dos médicos Né? Olha só a UPA por cima Olha só A UPA UPA de Murié Olha lá Rapaz ali Viu o drone Todo Vamos tentar descer Vamos filmar Olha lá É Todo alegre Viu o drone Todo feliz Deu aquela dancinha Do Siri É isso aí Olha por cima Da UPA Né? De Murié Que fica Localizado No bairro Da Barra Né? Lá na frente Lá é um parquinho Uma pracinha Né? Eu nunca consegui também Chegar com o drone Aqui Mas o sinal Pra mim Olha só Tá passando perto Aqui das telhas Aqui O sinal pra mim Que tá tranquilo E vamos jogar aqui Perto aqui Dos brinquedos Aqui do Aqui perto Da UPA A pracinha Que tem Atrás da UPA Né? Olha só E o drone Vamos passar Entre Essas luminárias Não sei como Que chama Esse poste Aqui Vamos passar Olha só As pombas Já fica louca Né? Olha só Fazendo Aquele voo Daquele jeito Hein galera? Aquele voo Exploratório Olha só Essa pracinha Aqui Né? Várias pessoas Vêm aqui Pra fazer Aquela caminhada E tem Essa mata Ao lado Né? É um lugar Muito bonito Aqui pra fazer Né? Caminhada E vamos jogar Aqui pra frente Aqui Né? Na antiga Aqui Conhecida Antiga Febem Né? Aqui antigamente Era escola Era uma escola Também Muitos anos Muitos anos Atrás Né? Olha só Vamos passar Perto do galho Aqui Olha só Olha aqui Galera Olha só O pessoal Tá entrando Ali Olha só Olha aqui Que legal Né? Uma bandeira Do Brasil Ali Que legal Duas pessoas Ali E os pombos Os pombos Não dão Sossego Isso aqui Era antiga Febem Né? Hoje É Funciona O Até que Sei lá O nome Não tá dando Pra ler direito Né? Olha lá Duas pessoas Conversando Já viu o drone E o pombo Aqui Não me dá Sossego É galerinha Muito bacana Isso aqui A gente tá A gente tá voando Aqui O pessoal Da prefeitura Que trabalham Aqui Né? E o que Que é aquilo Ali no meio Do aterro Vamos chegar Lá perto Ah tá Olha lá Estou vendo Embaixo Uma manilha Em cima Ali Não sei se Fala É boca de lobo Né? Mas vamos Chegar por cima Ali Vamos tentar Filmar por cima Aqui Da suposta Boca de lobo Aqui Olha só Bem engraçado Eles colocam A manilha Mas essas manilhas Muito fininhas Né? Caso Entupir Aí É complicado Acho que Tinha que ser Maior Bom Eu não entendo Nada disso Bom Isso aí É só uma Sugestão Olha só Por cima Isso é uma Boca de lobo Né? Ah mas tem Várias manilhas Aqui Olha Tem uma Por cima Vamos chegar Por cima Da boca De lobo Aqui Olha só Rapaz Olha só É bem fundo Olha que loucura O pessoal O pessoal Aqui É bom Olha só Tem várias pessoas Trabalhando Aqui Eu não sei O nome Desse Desse lugar Aqui Desse loteamento A gente Sempre fala Loteamento Que fica Por baixo Do asilo A igreja Do asilo Lá em cima Já filmei Aquela igreja Onde tem Aquela cruz E o pessoal Trabalhando Aí O pessoal Tá que trabalha Tranquilo Olha lá E o drone deu aquela tremida de novo Brevemente eu vou trazer pra vocês um voo Com sensores ativados Pra ver se no mesmo lugar aqui A gente pode voar no mesmo lugar Mas fica um voo diferente A gente não consegue fazer o mesmo voo Passar no mesmo lugar Vou fazer o mesmo voo pra ver se acontece Com o sensor ativado Pra ver se acontece essa tremida Olha só, o pessoal colocaram fogo aqui Mas esse fogo aqui Acho que colocaram de propósito Pra fazer aqui a máquina passar aqui Alguma coisa desse tipo Olha só Colocaram fogo aqui e colocaram do outro lado Aqui acho que eles conseguiram controlar esse fogo aqui Olha só Vamos descer mais o drone Não tem enfiação Olha só E o drone fazendo aquela exploração No meio das queimadas aqui Sem fogo né Só o resto aqui Do que queimou aqui Olha só Voozinho sensacional Muito bacana né Muito bacana mesmo Olha só Vamos passar por baixo aqui Dessa fiação aqui Pra gente fazer aquela exploração Opa Engraçado que passa tranquilo né Passa tranquilo Mas a gente ainda fica com medo ainda Olha só Vamos chegar perto aqui da plantinha É E o drone fazendo aquele voo Sensacional Vamos voar rapidinho aqui Pro lado da cerca Aqui olha só Essa sensação também É legal demais E o tempo aqui está pra chuva Ainda falta fazer outro voo Com outra bateria Né É Lá embaixo lá é o bairro Do Dornelas Olha lá E a BR-116 Famosa BR-116 Rio Bahia Conhecido Rio Bahia Tem um empelo embaixo ali Olha só Tem uns boizinhos ali Olha só Várias oficinas ali Né Não dá pra descer Porque perdeu o sinal Mas olha só É E o dia aqui Tá bacana pra fazer esses voos Este voo Olha só Deu uma tremida de novo Aqui no gimbal aqui Viu É Sempre quando eu faço o voo Com drone Né Com o sensor desativado Tem hora que Dá essas tremidas E tem hora que não Então eu não sei Se Se acontece isso a favor Do vento Né Ou se é contra o vento Eu não sei Mas vamos continuar Nosso voo Aí há muito aí Fala muito de bambu Né Um bambuzal Né Galera Sempre vem aqui fazer as orações Mas o meu homem Já está chegando aqui Pra fazer Construir Fazer casa E essa Esta caixa d'água Não tinha Né Essa caixa d'água É nova E como sempre Eu não posso ver Uma caixa d'água Vamos fazer Como de costume Aquela órbita Olha as queimadas Lá atrás Olha só Vamos fazer Aquela órbita Órbita Sensacional Olha só Caixa d'água Daqui a pouco Escreve Vamos escrever Colocar água adesiva Aí Né Densu Olha só Fazendo Aquela voltinha Espetacular Olha só Muito legal Opa O que é que Lá embaixo Ali Parece ser Uma Uma casinha Aqui Ah Pessoal que trabalha Aqui Né Fizeram isso aqui Pra Horar de almoço Pra descansar Aqui E almoçar Ao mesmo tempo Aí É Mas o que Olha o tempo O tempo já acabou Com a lona Né Olha só O lugar O lugar Aqui já fiz Vários voos Aqui Né Vários voos E nem Todos esses voos É o mesmo Né Olha só Vamos chegar Aqui Eu sei que tinha Um banquinho Aqui Que eu Sentava Aqui E ficava Aqui Conversando Com Deus Lugazinho Sensacional Pra Né Falar com Deus Um lugar Conhecido Aqui Como Monte Olha lá Tinha um banquinho Ali Continua ali Um banquinho Ali Olha só Sentava Aqui E a visão Que eu tinha Ficava olhando Lá pra baixo O movimento Né Na cidade E a tranquilidade Aqui no alto Do pasto Vamos passar Por baixo Aqui Desses galhos Aqui E tem uma cerca Ali na frente Tem que passar E subir um pouquinho Né E a pedra Santa Maria Lá no fundo Olha lá Essa pedra Santa Maria Falo pra você Que a gente vê Ela De todo Lado Que a gente Vai A gente vê Ela Olha só Muito bacana E lembrando a vocês Que não faz parte Do canal Tom Drones Se inscreva Ativa O sininho Pro YouTube Lembrar vocês De novo Voos Junte-se a nós Aí Pro canal Crescer Né Gosto muito Quando vocês Deixem os seus comentários Seu joinha E o que é isso Aqui No canto Escondido É uma caixa d'água O que tem dentro Dessa caixa d'água Vamos dar uma olhada Olha só Parece ser Aquelas folhas Seca da plantinha Que eles colocaram ali Como o sol Que pega direto Tá matando as plantinhas Que eles plantaram Recentemente Olha só É isso mesmo Parece que tem Alguma coisa Uma sacola amarela Lá E parece Que as folhagens Mesmo secas Que jogaram Aqui dentro Da caixa d'água Olha só Ainda bem Que não tem água Né Água parada Que é o perigo Danado Né A gente não pode Esquecer Que a dengue Existe Né Mas é isso aí Galera Olha só Lugazinho Aqui era Mato Puro Galera Né Hoje Né Virou Loteamento Olha só Né Muito bacana E aqui É É É no fundo Do Do Asilo Né Do lar Luzanã Tem uma máquina Lá dentro Lá E eu estou fazendo O voozinho Aqui atrás Aqui Daqui a pouco Mostrando pra vocês Aonde que eu estou Ali O Tom Drones A direita Ali Nem mexe Tenso ali Olha só Né E as queimadas Lá atrás Olha Nossa Mas é isso aí Galera O voo chegando ao final Mais uma vez Agradeço a todos vocês Todos ficam com Deus E até a próxima Olha só Tremendo de novo É Valeu Um grande abraço Tchau